Continuamos falando de soja, agora cenário internacional e a produção mundial da oleaginosa. O principal destaque quando falamos da soja no cenário internacional, na temporada 16-17, de acordo com o último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, fica em torno de um estoque menor. O estoque mundial de soja entre janeiro e fevereiro teve uma baixa de 2 milhões de toneladas. Essa baixa desses 2 milhões de toneladas tem a ver com uma expectativa menor de produção lá na Argentina. É um detalhe importante. Em relação a outro fator, tem uma estimativa também alta de exportação do Brasil e mesmo ainda sem ter lá nos Estados Unidos, manteve-se da mesma maneira, nós temos também expectativas que o Departamento norte-americano possa fazer uma revisão para as exportações daquele país, dos Estados Unidos, de acordo com o desenvolvimento das vendas de soja aqui na América do Sul. Mas o assunto é internacional, é o mundo todo. Vamos ver então como é que vem evoluindo a produção mundial de soja em relação ao seu volume. Observe aqui conosco, nós temos aqui a safra internacional da oleaginosa, temporada 14-15, 319.780.000 toneladas. A 15-16 totalizou 312.970.000 toneladas da oleaginosa. Para a temporada 16-17, em janeiro, foram previstos 337.850.000 toneladas da oleaginosa. Em fevereiro, 336.620.000 toneladas. Observe que aqui há uma queda, uma queda de 1.100.000 toneladas na produção internacional da soja, o que mostra que a revisão para a produção lá da Argentina trouxe sim alterações para o cenário internacional de produção. Nós continuamos falando a respeito do assunto, você já viu a produção, vamos saber agora de outros fatores em relação ao cenário internacional da soja. Observe o próximo gráfico. O próximo gráfico aqui mostra o consumo internacional. Na temporada 14-15, foram consumidos 301.740.000 toneladas. Na 15-16, 315.040.000 toneladas. Quando vemos aqui o cenário de consumo internacional, observe que entre janeiro e fevereiro, na temporada 16-17, houve aqui uma certa elevação, 400.000 toneladas, mas praticamente em linha entre um mês e outro. Entretanto, quando você compara isso à produção, por exemplo, para a temporada 16-17, em janeiro, era previsto, como você vê na tela, 330.340.000 toneladas, e era esperado uma produção 7 milhões de toneladas acima do que está. Na em fevereiro, agora nesse mês, 330.750.000 toneladas é o consumo previsto com ligeira alta em relação a janeiro, enquanto que o consumo pode ficar em 300, a produção pode ficar em 336 milhões de toneladas contra esses 330.750.000 toneladas. Portanto, a margem entre aquilo que é ofertado e aquilo que é demandado fica bem pequena, fica na casa de 6 milhões de toneladas. Não estamos falando de um país, estamos falando do mundo inteiro em relação à produção e à demanda total pela soja. Bom, e se temos um cenário no qual a produção fica menor, fica ligeiramente maior o consumo, os estoques foram reduzidos. Esse é o principal fator que marcou o mês de fevereiro em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano em seu relatório de oferta e demanda para a soja. É o que nós vamos ver agora. 2 milhões de toneladas a menos em estoque. Observe, na temporada 14-15, 78.050.000 toneladas haviam estocadas de soja em todo o mundo. Na 15-16, 77.190.000 toneladas. As duas últimas colunas trazem as informações da temporada 16-17. Em janeiro, eram 82.320.000 toneladas previstas e estocadas em todo o mundo. Agora, em fevereiro, caiu para 80.380.000 toneladas. Portanto, 2 milhões de toneladas a menos previstas de estoque entre janeiro e fevereiro.